E aí gente, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal Dominando o Mandarim. O ano novo chinês chegou. Quando eu morava na China, eu celebrava o ano novo chinês, eu saía no dia da virada do ano novo chinês. Quando eu voltei pro Brasil, as coisas mudaram um pouco. Como a gente não celebra, na maioria das vezes passa em branco e a gente não dá tanta importância quanto na época que eu morava na China. Outro dia eu li a notícia de que o ano do cachorro chegou. E aí foi que eu me toquei, gente, o ano do cachorro é o meu ano. Mas afinal, o que tem a ver o zodíaco chinês com o ano novo chinês? Tem tudo a ver. A cada novo ano chinês, vem um novo animal. Ao todo, são 12 animais do zodíaco chinês. E se a gente for considerar a ordem a partir de 2018, vai ser Cão, porco, rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, cabra, macaco e galo. Então em 1994, no ano que eu nasci, foi o ano do cachorro. 12 anos depois, em 2006, foi novamente o ano do cachorro quando eu tinha 12 anos. E agora, 12 anos depois, em 2018, entra novamente o ano do cachorro. Esse ciclo menor é de 12 anos. Existe um ciclo maior de 60 anos, pois existem os elementos água, fogo, terra, metal e madeira. Então, por exemplo, nós estamos entrando no ano do cão de madeira. Então só daqui a 60 anos vai chegar nesse cão de madeira de novo. Então quem tá nascendo no ano do cão de madeira hoje, daqui a 60 anos, quando chegar novamente a data do cão de madeira, vai ser o aniversário de 60 anos da pessoa, que na China isso é uma grande coisa. Eles celebram os 60 anos com gosto mesmo, por causa desse ciclo maior de 60 anos. 5 vezes 12. 5 elementos pra cada zodíaco, completa-se o ciclo dos 60 anos. Na China, quando alguém quer perguntar a sua idade, na maioria das vezes eles não vão virar pra você e falar assim, ah, quantos anos você tem? 20, isso aí, olha, toda aula. Muitas das vezes eles vão perguntar qual é o seu horóscopo. E de acordo com o seu horóscopo, eles fazem a conta ali e pronto. Então como isso funciona? Se alguém me perguntar qual é o seu horóscopo, eu vou dizer que é o cachorro, o cão. Então a pessoa vai fazer a conta. Bom, estamos no ano do cachorro. Será que ela nasceu há 12 anos atrás? Hum, não tá parecendo. Há 24 anos atrás? Provavelmente. E é isso mesmo. Eu tenho 23 anos, vou fazer 24. Só que o interessante na China é que assim que passa o ano novo chinês, você já pode considerar que você tem um ano a mais. Então na China eu poderia dizer que eu tenho 24 anos, sendo que meu aniversário é apenas em junho. E pra eles isso é super normal. O ano novo chinês chegou e a sua idade aumentou um ano. Mesmo que seu aniversário seja em novembro, dezembro ou até janeiro do ano que vem, você já pode dizer que tem 24 anos, ou que tem 25 anos, ou que tem 26 anos. Qual for sua idade, você já pode aumentar um ano. Agora, como saber qual é o seu horóscopo? Bom, é bem simples. Siga a ordem que eu te falei. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição. E aí você começa a contar. Estamos no ano de 2018, é o ano do cachorro. O próximo ano é o ano do porco. Então se você nasceu há 12, 24, 36, 48, 60, 72 ou até 84 anos atrás, você é do ano do porco. Daqui a dois anos vai ser o ano do rato. Então se você nasceu há 12 anos, 24 anos e por aí em diante atrás, você vai ser do ano do rato. Esses animais trazem o que? Trazem sorte? Trazem fortuna? Trazem alguma coisa? Bom, teoricamente eles trazem um monte de coisa, um monte de sorte, um monte de azar, que no final das contas dá no mesmo. Existe aquela questão também, ah, o animal tal não combina com o animal tal. Então o casamento, teoricamente, não vai dar muito certo. Mas a gente sabe que é mais questão de superstição. E na prática, na vida das pessoas, muda alguma coisa no dia a dia? Bom, muda pouca coisa. Se for o ano do cachorro, você vai no supermercado, vai ter um monte de lembrancinha em forma de cachorro, caixa de chocolate em forma de cachorro, uns cartõezinhos bonitinhos com uma foto de um cachorro na frente, um cofrezinho no formato de cachorro pra você guardar dinheiro. Então as pessoas correm um pouco atrás disso. Mas é mais uma questão de crença pessoal. Bom, espero que depois dessa você já tenha conseguido descobrir qual é o seu animal. Se você ainda tiver dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Feliz Ano Novo Chinês! Xenian快乐! Até a próxima! Zaijian!